E aí, Fih, pegou? Aí, ó. Aí, galera, showzinho ao vivo. Bora lá. Ó, tem até showzinho ao vivo aqui, hein? Três. Ah, sim. Gostante. Não, mas não é tanto também, não. Achei que era pouco. Pouco? Galera, hoje... Nós vamos ficar rico. Nós vamos ficar rico. É isso aí. Hoje nós vamos fazer umas jogadas na... É loto fácil, né? É o que eu faço. E tá acumulado, Fih. Quanto? Tá, acho que 4 milhão. Tá, pega. Pessoal, 4 milhão? O que dá pra fazer 4 milhão? Me dando 1, tá bom. Com 3, eu não sei o que você faz. Eu não faço muita coisa, hein? E você ia fazer o que se você ganhasse esse dinheiro? Pra comprar um golzinho quadrado. Um golzinho quadrado? Ah, é. É botar no banco e deixar o viver dos juros, né? Eita, fica. É isso aí, galera. A gente passou aqui na lotérica, que a gente pegou as cartelas. Uma missão já foi executada. Agora a gente vai lá pra casa, porque a gente vai fazer um planejamento pra fazer uma jogada aqui. Porque hoje nós vamos ganhar na loto fácil. Bora lá pra casa. Bora lá preencher esses negócios aí. Vai preencher tudo? Vai. Não, tudo não. Mas vai fazer uma estratégia. Galera, por que que eu decidi jogar na loteria hoje? Sei lá, me deu na cabeça que era pra mim jogar. Vai que eu ganho. E eu já... Mano, se liga, eu já fiz uns negócios aqui, velho. Ah, você fez três números já? Não, eu fiz aqui, ó. Galera, ó. Eu já fiz até uma sequência dos últimos números que caiu. Isso aqui é as últimas jogadas que... As jogadas que o pessoal fez. É, que caiu. Foi lançado. E eu tava fazendo nas meus cálculos aqui, ó. Esses três números saíram em todas as jogadas aqui, ó. Que deu cinco jogadas. Os três saíram em todas. Então é três números que a gente vai jogar fixo nela. Esses aqui saíram... Nas cinco jogadas saiu quatro. Então tem uma ou outra que não saiu. Esse saiu em quatro. E esses aqui saiu uma vez ou nem saiu. Então não compensa colocar ele, né? Ó, o seis. O seis ele saiu só aqui. Não saiu mais. O dezenove. O dezenove, ó. Não saiu aqui. Não saiu aqui. Saiu só aqui. E não saiu mais. E o vinte e dois. O vinte e dois... Eu acho que saiu aqui, ó. Saiu uma vez só. Então esses números a gente não vai jogar neles. Vamos jogar com estratégia, demorou? A gente vai jogar nos números que mais saíram, né? É, galera. A gente vai fazer umas estratégias aqui. A gente vai mostrar pra vocês. O que você tá fazendo aí, Tiago? Aqui, cara, eu tô fazendo uma... Fazendo uma análise dos números pra poder fazer as vogadas, tá ligado? Uhum. Pelo estudos que eu acabei vendo ali, pela denomeração, cai meio a meio par e meio a meio ímpar, sabe? Uhum. Tipo assim, é... Oito ímpar e sete par. Sete par e oito... Cai meio dividido, metade em metade. Aí a gente vai fazer umas jogadas aqui, galera, com números fixos. Nós fizemos umas jogadas aqui, com alguns números. É, com os que mais saiu. E agora a gente vai jogar com nove números fixos aqui. Que é os últimos nove números que mais saiu das jogadas. E agora eu tô fazendo a sequência aqui pra dar uma finalidade do... Da sequência dos números, né? Então bora lá, ó. Tem mais um pouquinho aqui que a gente fez. Só só o quanto de jogada que vai dar. Vai dar jogada pra caramba, Vitor. Quantas cartelas vai sair, Tiago? Não faço ideia, mano. Eu nem sei quanto custa cada cartela, tá? Nossa. Bora lá então, hein? Bora lá. Galera, partiu agora na loteira que preenchemos aqui as cartelas. Umas jogadas que a gente fez aqui. Será que não vai levar sorte, velho? Tá, pelo que sim, hein? Rapaz, vai levar sorte, ó. Estamos feitos. E seguinte, pelas contas que eu fiz ali... Mano, aqui tem duzentos e nove reais de jogo. Sério? Duzentos e nove reais. Caramba, velho. Eu achei que dava mesmo, mas cada cartela disso aqui, ó... É três reais cada jogo, pelo que eu vi ali. Aí aqui tem três. Dá nove reais cada cartela. Tem vinte e três cartelas, duzentos e nove reais. Nossa. Dinheiro, hein? É dinheiro? Esse mês você não tem salário, viu? Ih, nossa. Falando em salário, tive uma ideia boa. É. Pra que ser o salário? Se ganhar, o que valor ganhar tá aí? E se não ganhar? Aí você... É o seu salário. O que você escolhe? Claro, vai riscar não. E se ganhar? E se não ganhar? Mas se ganhar? E se não ganhar? Não ganhar é um risco. Tem mais chance de ganhar ou de não ganhar? Você quer ou não? Tá valendo. Vai riscar não. Eu ia pagar ele de jantar. E se você ganhar, hein? Se ganhar? Você quer, você não dá de um jeito. Não, aí não. Partiu a lotérica agora, galera. Ué, é o seguinte. Aqui não vai ter estacionamento. Vou ficar parado aqui. Você vai lá e faz o jogo, tá? Ó, tem 300 reais aqui. Vai lá, mano. E sorte pra nós, filho. E sorte. Nossa, não tem ninguém na lotérica. Corre lá, velho. Corre lá. Eu espero você aqui. Galera, vamos fazer as jogadas. Ó, aqui já saiu. Quina do seu João. Ganharam 11 milhão e 600, ó. Lá na placa, lá, ó. Lá em cima, lá. Então a lotérica dá sorte, né? Vamos ver se nós leva sorte hoje. E pelo que eu tava puxando, o sorteio vai ser hoje, na segunda-feira. Nós estamos fazendo isso na segunda-feira. Então sai hoje o jogo. Acho que 8 horas, 9 horas. Aí já pensou, né? Estamos milionários. Não é nada, galera. Tô fazendo mais mesmo por... Me deu vontade de fazer jogo, fazer essa jogada hoje. Não sei por quê, sabe? Acordei sem frio. Ah, preciso fazer um jogo na loteria. Aí comecei a pesquisar lá. Vi esse Doloto Fácil. E resolvi fazer a jogada. Bora lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Se não, isso preencheu certo. Galera, eu acho que deu zica, porque eu... O Hélio já faz uns 30 minutos que tá lá e até agora nada. Eu acho que deve ter preenchido alguma coisa errada e não deve estar passando lá. Eu não sei como que funciona ali. Você passa... Ela tem que digitar os números, só ler a carta. Já faz o maior tempo que ele tá lá e não sai. Tá travando a fila. Aí, ó. Até que enfim deu certo, eu acho. Vamos ver se deu certo. Vai, criatura. Ô, o que aconteceu? Deu 216 contas. 216? Aham. Ó, também comprou um monte. Caraca, deu um monte. Pô, mas tava dando alguma coisa errada? Não, porque eu acho que a menina ali era nova e eu tava explicando pra ela. Aí ela demorou um pouquinho. Será que não vai ganhar, mano? Ah, eu espero que sim, velho. É muito número, ela jogou muito número. Olha aqui. Botão de comprovante. Cara do céu. Olha aqui. E é hoje o sorteio, não é? Pega um aqui, deixa eu ver. Pode deixar que eu vou guardar tudo. Ah, vai, vai, vai. Eu vou guardar. Vai. E olha, eu quero meu troco, tá? Caraca. Aí, galera, ó. Dia 27 de novembro. Olha. R$ 9,00 aquela cartela, falei? Caraca, mano. Cartela pra caramba, hein? É cartela. E agora? Eu tenho que ganhar, filho. O comprovante vai dar aqui, que eu guardo. Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu guardar. Isso aqui tá tudo pago, certo? Tem que me dar meu troco. Quer seu salário? Não. Eu não tô entendendo a dele. Quanto que é o prêmio, o valor do prêmio? Parece que eu vi lá dava 4 milhão. Você vai me dar pelo menos um, hein? Ah, vai dar um. Vai ficar 3%? Você nem ajudou pra encher, cara? Ah, não. Não, não dei. Foi eu que fui lá na loteira pra pagar tudo. A única coisa que ele fez foi lá na loteira, cara. Mas nem pagou. Você que tinha entendido. Eu ainda falei, não, vou pagar metade, então. Vamos fazer assim? Não, é terceirizado. Terceirizado. Mas é isso aí, galera. Vamos rezar pra dar certo. Porque a pessoa não vai ganhar mais nada. 4 milhão, hein? Se eu ganhar 4 milhão, vou te dar um golzinho quadrado. Não sei o que é. Um milhão, pelo menos. Ah, ele falou que um gol quadrado. Um milhão. Deixar no banco. Deixar no banco. Juro, só o juros dá pra comprar um golzinho por mês. Cara. Com o Celta. Eu não sei porquê, mas hoje eu acordei. Não sei, velho. Acordei assim, eu falei assim, precisa ir lá na loteira pra fazer um jogo, mano. É, quando acorda assim. Sabe quando dá um... Você acorda com aquilo na cabeça? Talvez é um aviso, velho. É, vai que é um aviso aí. Vai arriscar de não jogar, né? É, velho. Mas foi dinheiro, hein? Foi 216 pontos. Boa. Dinheiro pra caramba, hein? É, mas tá bom. Tá bom. O importante é que agora eu tô de consciência limpa. Porque eu tava... Eu precisava jogar. Pode ser um sinal, né, velho? Que é pra você jogar. Tava passando em frente à igreja. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vá acompanhando aí, ó. Vamos ver o resultado, hein? Vai lá no meu Instagram que o resultado vai sair lá no meu Instagram. Que dia que é? É hoje, filho. Sai hoje, né? É hoje. Parece que é 7, 8 horas da noite, 9 horas, sei lá. É hoje? Sério? É. Por isso que eu vou fazer. Tem que fazer, tem que ser hoje. Será que ele vai dormir milionário hoje? Não sei. Aí eu acordei com esse negócio de jogar. Aí eu entrei lá pra ver o jogo que tinha. Aí vi esse lotofácio que tava acumulado. 4 milhão. 4 milhão. Que era hoje. Vambora. É isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Acompanha meu Instagram. Se tá por assim, que é o Thiago Furacão. Vai lá e acompanha. Porque se eu ganhar, vocês devem ficar sabendo que eu fiquei milionário lá. Simbora. Tchau. Tchau.